Aos 39 minutos do primeiro tempo, o Velber recebe sozinho na grande área e toca no cantinho para abrir o placar. Remo 1 a 0. Mas foi a partir dos 22 minutos do segundo tempo que começou a goleada. Tabela entre Lucas e Velber que faz o segundo gol dele na partida. Dois minutos depois, o Ellington arrista de fora da área e acerta. Remo 3 a 0. Aos 28 minutos, Fábio Oliveira toca para Lucas que chuta de perna esquerda para marcar o quarto gol do Leão. Em seguida, Reinaldo Aleluia desconta para o Brasiliense. Mas o Remo queria mais, Andrezinho cruza e Zé Soares marca de cabeça. Final da partida, Remo 5, Brasiliense 1.